Sexta-feira, já passam das 6 horas. O final de semana está oficialmente aberto. Eu vou procurar uma festa pra me divertir bastante. Já o meu decreto vai ser por aqui mesmo, curtindo Netflix. Mas antes, vamos conferir o que esse povo vai fazer no final de semana? Vamos lá! Hoje, Netflix. Uma noitada com uma pessoa especial assistindo Netflix. Pode ser uma boa opção pra quem não tem muitos recursos pra sair no fim de semana. Ah, muito melhor ficar em casa, só com namoragem, Netflix. E pra começar, tem Luiz e os Joaquimistas lá no Sgt. Pepper's. A entrada custa 15 reais, com direito a muita música. Se a noitada que você quer, vai rolar releituras de pedradas jamaicanas e viagens sonoras pelo universo pop, além de DJ, para animar a noite da sexta. E se você escolher o festa, a pedida pode ser a cana praiana, que vai rolar lá no ateliê. É só se jogar no maracatu e curtir o tributo especial ao grande Chico Sainz. Na voz de Sueldo Soares, a promessa é de música boa e nordestina. A entrada custa 10 reais. O Halloween já passou, mas se você não teve tempo de escolher travessuras essa semana, ainda dá tempo. Porque o do Deck Bar é só amanhã. Pode ir preparando a fantasia, porque ainda tem bruxa solta neste sábado. O rolé começa logo cedo, às 18 horas. Sábado tem arte sicense, tem artesanato e tem gastronomia. É a quarta edição da Ciranda Materna, tomando conta da cidade da criança. O evento conta com oficina de palhaços, malabares, pintura facial, espetáculo sicense, contação de histórias e muita recriação para crianças e para adultos, além de artesanato e gastronomia. Vale lembrar que começa no sábado, mas também tem no domingo. É um, é dois, é três e... Domingos chegou! E se você é do time do Netflix, também tem dica no agendão pra você. É a série Stranger Things. Aproveita que só tem duas temporadas e corre pra colocar os episódios em dia. A série americana de ficção científica e terror se passa na década de 80. Na trama, um garoto desaparece misteriosamente e faz seus amigos partirem em sua busca, até que, pelo caminho, encontra uma garota com poderes telecinéticos. Sem mais spoiler, tem que assistir. É isso aí. O agendão agora vai trazer dicas de cinema. Afinal, nem só de rolé vive o rolezeiro. A dica de filme de hoje é a produção nacional Boi Neon. O filme nacional tem no elenco nomes como Juliano Cazarré, que interpreta um vaqueiro de curral no sertão nordestino. O sonho dele é ser estilista. Para realizar o seu sonho, o personagem Iremar terá de enfrentar dificuldades e preconceitos. Depois da sua programação toda, quem não vai ficar em casa sou eu. Fui. Já eu? Mudei de ideia. Eu ia sair, mas agora eu vou ficar em casa vendo um filminho. Ela e eu. Eu e ela. A TV. Will! Acontece! Aborda! 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 Aborda!